11 das 15 regiões do Chile estão em alerta devido aos ventos e chuvas fortes. A zona costeira da província de San António, no sul do país, tem estado a ser assolada por ondas que por vezes superam os 20 metros. As autoridades já fizeram saber que as condições meteorológicas vão durar até o início da próxima semana. Os alertas foram também emitidos para as regiões de Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Oigins e Maule. Nesta última região, 32 pessoas foram afetadas pelas cheias, sendo obrigadas a abandonar as casas inundadas. Em Valparaíso, há para já registro de danos materiais, nomeadamente nos quiosques e calçadas junto ao mar. No entanto, não há registro de feridos.